Essa é a nossa casa selvagem, e ela foi feita na possível atualização 1.20 E depois de passar 20 dias jogando aqui, temos algumas coisas pra fazer Clit com ferro e isqueiro E esse daqui é o nosso portal do Nether, vamos acender ele aqui agora e pá E o nosso próximo passo agora é ir lá pro Nether Certo, estamos aqui agora então dentro do Nether e eu preciso localizar os principais itens pra eu conseguir enfrentar o dragão do fim Mas antes disso eu preciso localizar a nossa primeira fortaleza do Nether Caraca Ui, eu tô desprotegido Aliás, eu preciso de uma armadura, peraí Tá, eu vou usar um pouco do ferro que eu tenho guardado pra conseguir fazer uma armadura melhor pra gente Nesse caso eu só vou conseguir fazer uma de ferro Tá, agora sim eu tô muito mais protegido Inclusive eu tenho um escudo e não tenho medo de usar ele E olha que bacana, logo de cara eu consegui encontrar uma fortaleza bem ali na frente Só que pra conseguir chegar lá Eita, pega, ó os blazer atirando Esqueleto chato, vem cá Ah, com o machado eu mato rápido, né? Aê Oito do esqueleton Eu não tenho medo de tu, rapaz Uma Duas Ataque do blaze Defende Uou, tem areia de alma aqui, ó Já vai facilitar eu não conseguir chegar aqui Ai, caraca Atirar Defendi Um Vai tá, pega, vai Dois Uou Perdi a vara Tá, temos alguns itens esqueletons pra enfrentar aqui dentro também Um Dois Três Um Dois Quase que eu morro Olha o tanto de blaze Caraca Uma Duas Uou Peguei a primeira vara Enfim Enfim, depois de enfrentar alguns bichos do Nether Conseguimos pegar três cabeças e também nove varas de blaze Bom, com essas cabeças eu vou montar o inter-skeleton aqui atrás Aliás, brincadeira Vai ser o inter-skeleton que eu vou guardar aqui até o final da nossa série Pra gente enfrentar junto com o Ender Dragon Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele levitando bem aqui no fundo da nossa base Eu acho que vai ficar engraçado isso aqui Vou montar aqui então as laterais dele Vou colocar aqui então as três cabeças do inter-skeleton aqui do lado E agora eu posso colocar areia de alma aqui embaixo, ó Fazendo isso, o inter-skeleton não vai nascer E aí eu vou ter o inter-skeleton montado, mas sem ser ativado Ou sem estar ativo aqui atrás da minha casa Que loucura Atrás da minha casa É perigoso isso aí, hein? Tá, agora eu vou converter toda essa vara que eu peguei aqui em pó de blaze Pelo menos 12 pós E agora vamos ter que ir em busca de Endermas Pra conseguir fazer as pérolas do fim Mas antes eu vou dar um jeito nessa gelatina de limão aqui Vem cá, meu colega Meu parceiro e grande sliminho Cabeçudo Vixe, bicho, é uma cabeça do tamanho do mundo, né? Só que pra ir em busca de Endermas Eu precisava me afastar da minha casa Então eu andei por todo o meu bioma de selva lagada E acabei chegando no bioma de Bert gigante Uma coisa bem da hora aqui desse bioma novo Da possível atualização 1.20 do Minecraft É que tem algumas coisas legais, ó Tem esse pólen aqui Que é tipo uma coisinha que as abelhas conseguem pegar mel com mais facilidade Eu até tinha feito uma tesoura Será que eu consigo pegar esse pólen com a tesoura? Olha que da hora, eu consigo pegar ele E também tem umas coisinhas legais aqui, ó Que nessas árvores tem bastante desses cogumelos presos aqui nos troncos Será que eu consigo pegar também esses cogumelos e tentar reproduzir eles? Olha que da hora, eu consigo pegar os cogumelos aqui na árvore também Mas e se eu quebrar ele com uma picareta? O que será que dropa? Ah, dropa o mesmo cogumelo Só que eu acho que dropa até mais, parece Deixa eu ver aqui, ó Se eu quebrar esse daqui, dropa quantos? Dropa só um? Não, dropou... Ah, dropa mais na picareta Que da hora E outra coisa legal também é que tem alguns troncos aqui, ó Com buraco no meio É como se o cupim tivesse comido todo o tronco por dentro dele, tá ligado? Eu gostei muito disso aqui Então a gente pode coletar isso aqui pra fazer algumas coisas Ou se eu quiser eu posso até mesmo descascar a madeira aqui, ó Eu posso vir aqui, ó Ah, não consigo descascar, né, hein? Não dá pra descascar ela, não Eu achei legal esse tipo de tronco aqui partido no meio Bem interessante E andando alguns metros à frente eu consegui encontrar um vilarejo Só que a parte mais da hora é que atrás dele tinha uma coisa muito incrível Que vocês precisam, sabe? Também tem nessa possível atualização Oh, encontramos aqui a nossa primeira aldeia dessa versão Ou seja, eu já posso até mesmo pegar os villas e fazer uma farm de ferro aqui agora, hein? Mas antes eu vou coletar um pouco desse feno aqui Porque vai ser bem útil pra conseguir fazer muito trigo e ter muito pão pra comer Tá, e dentro desse vilarejo tem algumas casas que parecem até ser diferentes A casa aqui ela já existe no Minecraft Inclusive tem um lectern, vou pegar pra mim E bom, eu passei algumas horinhas explorando e coletando tudo nessa vila Certo, tudo isso aqui então que você está vendo foi o que a gente coletou nesse vilarejo aqui Agora a coisa mais legal de todas está atrás desse bioma aqui de floresta Que é o novo bioma de savana da possível 1.20 Esse bioma ele é tão melhorado que tem algumas novidades A primeira delas é a árvore baobabe Que são árvores típicas do bioma de savana que geram aqui nesse novo bioma Tá, e além dela existe uma coisa bem mais insana ainda que tem de novo Que eu quero explorar na atualização Mas antes disso eu vou coletar um pouco dessa madeira Quero até pegar uma seplezinha dessa árvore Que eu acho que vai ser da hora eu levar uma seplezinha dessa árvore daqui, né? Lá pro nosso mapa Balaninha madeira, essa aqui é uma das árvores mais largas que tem aqui, né? Olha só, ela tem 4 blocos de largura Fora que tem umas regiões aqui mais largas ainda Nossa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos de largura Cara, é muita madeira Quantos packs será que uma árvore dessa aqui dá? Tô no desafio Bora coletar uma árvore dessa inteira e ver o quanto de madeira que dá pra gente A árvore que tinha aqui já não existe mais E eu tô surpreso com a quantidade de madeira que eu consegui pegar Praticamente 5 packs de madeira de baobabe É literalmente muita madeira que essa árvore produz, galera Agora uma coisa mais legal do que isso é que eu consigo pegar essa madeira E transformar ela nessa madeirinha meio alaranjada Ela parece bastante com a madeira de savana Mas se você reparar, tem algumas diferenças Ó, eu converti aqui, ó, a tábua de acássia, né? Basicamente essa aqui é a madeira de acássia do Minecraft tradicional E essa daqui é a de savana Bem interessante Mas eu achei até mais bonitinha porque ela é mais realista, olha só Mas não adianta nem eu desesperar Porque nesse bioma de savana novo Existem amontoados de cupins Eu fico muito preocupado com esses cupins aqui Porque, olha só, se eu colocar uma madeira do lado dele O cupim literalmente contamina a madeira E ele come a madeira viva, ó Ele tá comendo a madeira aqui, ó Tá comendo Depois de alguns minutinhos essa madeira nem vai ser mais madeira Vai virar ar Tá, ele já comeu a casca da madeira Vou colocar mais um pouco aqui do lado, ó Ele vai contaminando, ó Se eu colocar uma madeira e fazer um trilho pra essa árvore, ó O cupim vai passar pra essa madeira Que vai passar pra essa outra madeira aqui Que vai chegar nessa árvore e vai começar a comer ela Caraca, tá descascando tudo Caraca, olha isso Cara, é muito engraçado Porque o cupim ele vai pegando e vai comendo toda a casca da madeira Agora, e se eu pegar esse bloco de cupim aqui? Ah, eu não consigo pegar ele, né? Será que eu preciso pegar com a tesoura? Eu também não consigo com a tesoura Tá, com a pá Nem com a pá Precisa de silk tote Caraca, olha que da hora Esse outro bloco de cupim que tava aqui do lado Ele comeu a folha da árvore todinha E a casca tudo Ficou só o talinho pra fora Caraca, que da hora Ficou engraçado isso aqui Eu vou tentar atrair esses cupins Utilizando mais madeira E tentar chegar nessa floresta aqui Será que eu consigo fazer o cupim chegar na floresta? Vem cá, meus amigos cupinzeiros Vem vindo pra cá Caraca Nossa, ele comeu a madeira Uou, uou O cupim fez um buraco na madeira Caraca, que da hora Eu não tinha visto isso aqui não Olha, ele tem a capacidade de conseguir fazer um furo dentro das madeiras Tá contaminando tudo Caraca Eu acho que eu não deveria ter feito isso aqui, ó O cupim vai começar a contaminar toda a floresta E bom, depois de alguns minutinhos Basicamente toda a nossa floresta já estava contaminada de cupins Eu não deveria ter feito isso Porque depois que eu fiz isso aqui não tem mais volta Literalmente toda a madeira que estiver ao alcance dos cupins serão comidas E a nossa floresta será dizimada Ainda quase o risco de tudo ir pra aquela vilareja ali do lado Caraca, eu não deveria ter feito isso não, cara Não queria falar nada não Mas o cupim já está chegando no vilarejo E a casa do vilarejo já está sendo comida de cupim, véi Caraca, olha o tanto de tronco aberto que está gerando aqui Vixe Vou é dar o fora daqui Antes que todo mundo descubra que eu contaminei a vila com cupins Tá, de volta em casa Vou guardar tudo que eu peguei dentro do baú E chegando a noite Meu próximo passo agora é enfrentar diversos endermans Pra conseguir pegar bastante pérola Coleguinha, vem aqui rapidão Tá, como tem muita água Acho que ele não vai vir não Acho que ele está com medo Então é bom que fica mais fácil pra eu conseguir enfrentar ele, né Fica paradinho aí pra mim, vai Me dá pérola aí de graça Ah, não veio pérola Tá, se aquele lá não deu pérola Esse outro que vai dar E aí coleguinha, vem cá Oita, pega Fica na beiradinha da água pra mim aí, vai Uou, minha primeira pérola E essa daqui é a minha primeira pérola de doze pérolas Ah, tem um cabeçudinho ali Esse aqui vai ser o nosso segundo enderman E tem outro aqui também, ó O terceiro tá aqui também Isso aí, fica na beiradinha aqui pra mim Vem, vem Oi meu amigo, tudo bem com você? E essa daqui é a minha terceira pérola E pronto, depois de coletar as doze pérolas Eu vou juntar os principais itens na bancada de trabalho E eu vou ter o olho do fim Porém, com tudo no entanto Eu não vou pro end agora Isso porque eu vou tá matando o nosso Wither lá no end junto com o dragão Então eu vou colocar o meu barril aqui dentro da água Com os olhos do fim aqui dentro Pra gente não mexer neles por agora Isso porque nosso objetivo agora é ir pra Ancient City Buscar os itens do Warden E ligar o portal da Ancient City Será que a gente vai conseguir montar a armadura completa do Warden Aqui no Minecraft 1.20? Você só vai ver no próximo episódio